Bem amigos do Gevencino, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Eletrônica Digital na Prática. Hoje nós não vamos ter exatamente uma aula prática, mas sim eu vou apresentar para vocês um simulador que vai simular todas as montagens que temos feito e muitas outras no seu computador. Então você, se você não tem o protoboard, se você não tem os CIs das portas lógicas, mas mesmo assim sente vontade de montar até para acompanhar as aulas do curso, você pode baixar esse simulador para o seu computador, só vale para Windows, infelizmente, e talvez no Linux, se você rodar o Wine, você consiga também, não tenham essa informação, se você tiver poste nos comentários, e aí você vai conseguir montar e simular os mesmos circuitos e da mesma forma como você teria de montar na prática. Então, para isso, vocês vão acessar este link aqui, que eu vou deixar na descrição, que cujo simulador foi feito pelo engenheiro Arturo Javier Miguel de Pregopas-Soldan do Peru. Então tem aqui as informações dele. E aqui, nessa página, você tem todas as informações desse simulador, inclusive aqui uma screenshot dele. aqui todos os CIs que você consegue ter dentro desse simulador, então nós temos os circuitos combinacionais com todas as portas lógicas, temos codificadores, decodificadores, multiplexadores, unidades lógicas e aritméticas, gerador de paridade, comparador, somadores, e os circuitos sequenciais também, flip-flops, registradores, memória, e contadores assíncronos e síncronos. Então, isso vale tanto aí para você que está fazendo o curso de eletrônica digital 1, de circuitos combinacionais, como também o eletrônica digital 2, que temos no GV Ensino, que é já de eletrônica digital sequencial, de lógica sequencial. Então você consegue simular toda essa gama de componentes. Aqui, esse programa, esse simulador, ele tem duas versões, que é a 95 e a 97. A 95, ele tem algumas coisas a mais, por exemplo, essas ajudas aqui, tem algumas simulações, deixa eu baixar aqui, por exemplo, essa do tanque e essa do semáforo, você só vai achar na versão 95. Mas eu prefiro a versão 97, porque a 97 você consegue fazer as ligações no protoboard de maneira mais organizada e consegue deletar as ligações depois, coisa que na versão 95 você não consegue. Então, você pode baixar as duas e ver qual você prefere. Eu vou deixar no GV Ensino também um link para você baixar direto dos servidores do GV Ensino essas versões, para que você possa testar e caso esse site aqui um dia saia do ar, você consiga ainda baixar utilizando os links do GV Ensino. Para a gente baixar, então, eu vou baixar a versão 97, que para mim é a melhor, apesar de não ter essas simulações animadas. Então, eu vou pegar aqui essa versão com menus em português, você clica, faz o download e ele vem aqui como arquivo zip, basta você extrair no seu computador sem nenhum problema e vai abrir aqui o construtor virtual de circuitos, que é o nosso simulador. Com dois cliques você consegue executá-lo e aqui está ele aberto. Bom, logo de cara a gente vê que a gente tem essa fonte aqui do lado esquerdo, que eu tenho VCC em cima e GND embaixo, eletrônica digital é só 01, então não precisa de outro tipo de tensão. Aqui no menu de placas, a gente consegue pegar alguns elementos para colocar na tela. Eu vou pegar um protoboard, aqui o protoboard, e se eu quiser eu posso pegar mais um protoboard, posso ir pegando vários. Todos os elementos no meio deles tem esse quadradinho cinza, que eu posso clicar e arrastar e mover os elementos. Também posso deletar os elementos, clicando com o botão direito do mouse em cima deles. Então, eu posso arrastar o protoboard, posso arrastar aqui a nossa fonte, clicando sempre no quadradinho cinza. Aqui no menu de placas, nós vamos pegar aqui os interruptores, que são os botões. Vou deixar aqui os botões na parte de baixo. E vou pegar também LEDs, que serão as saídas do nosso circuito. Você pode arrastá-lo para cá também. Aqui no menu de circuitos, nós temos as portas lógicas, temos outros CIs de lógica combinacional, temos também CIs de memória e CIs de lógica sequencial, flip-flops, registradores e contadores também. Vamos pegar aqui uma porta lógica básica, uma E7408, que nós já aprendemos aqui neste curso. Colocar aqui no protoboard, como você sabe, os CIs devem ser colocados sempre no meio do protoboard, e fazer a ligação. Para fazer a ligação é muito simples, basta eu vir aqui, vamos ligar o pino 8 no VCC. Então eu clico aqui em qualquer lugar da mesma fileira do pino 8, é assim que funciona o protoboard, e ligo lá em VCC. Então eu clico e arrasto, solto lá, e pronto, está feita a ligação. Se eu quiser deletar a ligação, basta eu vir aqui em cima dela, com o botão direito do mouse, eu consigo excluí-la. Posso também mudar a cor, por exemplo, venho aqui neste botão, colocar uma cor vermelha para o VCC, e pronto. Agora a ligação vai ficar em vermelho. Legal, né? Vou fazer uma preta agora, que vai ser o terra, que é, como você sabe, é o pino 7 dos CIs de portas lógicas que estudamos. Então eu vou pegar daqui para cá, e está alimentado o CI da porta E. Vou pegar aqui uma cor agora diferente, vou pegar um azul, que vão ser as entradas. vejam que esse módulo de botões, ele precisa ser alimentado com VCC e com terra. Então a gente vai alimentar aqui primeiro, por isso mesmo vou pegar um vermelho, ligar o VCC aqui, e vejam que a ligação do VCC ficou por cima da do terra, não tem problema. Para deixar mais organizado, eu posso clicar e arrastar, e eu consigo separar os fios, as ligações. Da mesma forma, tenho que ligar o GND lá. Então para ficar aqui mais organizado, vou pegar a cor preta, e ligar o GND aqui. aqui. Pronto. Alimentei o módulo de botões, o LED eu também tenho que alimentar aqui com o terra, então aproveitar que já está com a cor preta, e ligar o LED aqui no terra, e depois você pega e organiza a ligação, para ficar mais organizada. E aí nós já alimentamos os nossos botões, já tem um resistor interno aqui, então não precisa de pull down, pull up, e nós vamos ligar agora dois botões nas entradas, eu vou mudar a cor aqui para o azul, dois botões nas duas entradas do CI, que é o pino 1 e o pino 2, como nós já vimos, e o pino 3, que é a saída, não foi aqui, perfeito. E o pino 3, que é a saída, nós vamos ligar aqui para o LED, vamos puxar daqui para o LED, maravilha, né? Arrastar aqui para baixo, você pode organizar da maneira que achar mais conveniente. E está pronto a montagem, alimentamos o CI, alimentamos os módulos dos botões e o terra dos LEDs, e já ligamos os botões nas entradas e o LED na saída. Para iniciar a simulação, você tem que clicar neste botão aqui, que vai alimentar o circuito, veja que ficou o LEDzinho de alimentar, eu aperto ligado. E aí basta nós fazermos o teste. Então eu vou apertar este botão, o LED de saída não aciona. Vou apertar este outro, também não aciona. Mas se eu apertar os dois, aí sim, dá 1 na saída, porque a porta E, claro, a saída só vai ser 1, quando todas as entradas também estiverem em 1. Então aí está demonstrado o funcionamento da porta E nós já vimos na prática, mas aqui neste simulador. Muito legal, né? E, claro, você pode aqui analisar e colocar outros CIs, a vontade de fazer uma combinação, por exemplo, pegar aqui uma porta O, para você mover os componentes, você tem que desligar a simulação, tá? Então você coloca aqui outra porta lógica e liga uma E numa O e assim você vai combinando elas e montando a lógica que você quiser e simulando exatamente como você teria de fazer caso tivesse de montar no protoboard na prática. Beleza? Então, pessoal, é isso. Agora não tem desculpa para você não acompanhar e não montar os seus CIs, os seus circuitos de eletrônica digital na prática, acompanhando os nossos cursos aqui do GV Ensino. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer este simulador. Muito bacana, de todos os que eu testei para preparar esta aula que foi de longe o melhor. Funciona perfeitamente no Windows 10 64 bits até versões mais antigas, o Windows 7, o Windows Vista, o Windows XP também é totalmente compatível, ok? E se você gostou deste vídeo, não deixe de dar o like, de comentar aí embaixo e, como sempre, compartilhar com os seus amigos. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho